Uma nova lei aprovada ontem no Senado exige que os aplicativos de delivery deem alguma proteção aos entregadores enquanto durar a pandemia. E um detalhe, ela já dura há quase dois anos. O projeto de lei surgiu na Câmara dos Deputados. Agora, depois de quase dois anos de crise sanitária, o projeto de lei define uma série de medidas emergenciais para garantir uma proteção mínima aos entregadores em relação à pandemia. O texto define, por exemplo, que o aplicativo tem um seguro-saúde, sem qualquer custo ao entregador, caso haja um acidente no momento em que o profissional retira ou entrega um produto para a empresa. A empresa também deve pagar um salário por 15 dias aos que forem afastados com Covid-19. O projeto de lei ainda define que os aplicativos devem divulgar de maneira clara quais são os critérios para suspensão ou bloqueio de entregadores. Antes de impedir um profissional de acessar o aplicativo, a empresa deve avisar o entregador com antecedência mínima de três dias e explicar as razões para o bloqueio. Ao definir os aplicativos como corresponsáveis pela prevenção contra o coronavírus, o texto obriga as empresas a manter iniciativas de conscientização entre os parceiros. Também deve haver preferência por pagamentos virtuais, o que evitaria contato entre o profissional e o cliente da empresa. O texto vai agora à sanção presidencial.